Não adianta não, DJ Mr. Beck, ele é o cara O daria no quarteto no ritmo dolo Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Com o meu rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar na onda do bordo Sinto rebolando, te olhando, me rexigando Tu vai me batando, sacando e eu gostando Sinto rebolando, te olhando, me rexigando Tu vai me batando, sacando e eu gostando E ele bate, 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 bate E ele bate, 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 bate Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Com o meu rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar na onda do bordo Sinto rebolando, te olhando, me rexigando Tu vai me batando, sacando e eu gostando Sinto rebolando, te olhando, me rexigando Tu vai me batando, sacando e eu gostando E ele bate, 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 bate E ele bate, 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 bate Sinto rebolando, te olhando, me rexigando E ele bate, 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 bate Tchau.